Então pessoal, vim aqui hoje aqui na casa da Dona Lucilene Ela já está retirando algumas coisas da casinha de palha aqui onde ela estava habitando até hoje Está aqui a casinha de palha, como vocês podem ver Muito insegura para ela, já está molhando muito aqui Aí ela resolveu sair dessa casinha de palha Onde ela ficou por muito tempo E já está na casinha construída de alvenaria Essa casinha toda construída com doação, toda na solidariedade Conseguimos tijolos, cimentos, telha, madeira E a casa está construída Uma casinha com dois quartos, sala e cozinha e também banheiro Aqui a casinha antiga Aqui a casinha já construída Toda com a solidariedade das pessoas Está aqui a primeira casa em Alto Alegre do Maranhão Feita só com a solidariedade das pessoas Muitas pessoas ajudaram até agora, até o momento Aqui, graças a Deus está dando tudo certo E a casinha foi construída e agora precisa só da parte de reboco E falta também o banheiro Que é o essencial para uma casa Vamos mostrar aqui A casa tem a sala, cozinha Falta ainda esse acabamento no balcão aqui E o banheiro Que é o essencial para uma casa A gente agora vai partir para essa parte aqui O banheiro Onde algumas pessoas já se prontificaram em ajudar também E você que pode ajudar A gente continua nessa campanha Mostrando que a casa já está com toda a estrutura pronta Só falta o reboco E a dona Lucilene disse para mim que passou uma chuva aqui já Nessa casinha de palha dela E foi necessário ela vir para dentro da casa já construída Mas estamos aqui no aguardo de receber as doações para o acabamento A parte elétrica já foi feita E a gente agradece a cada um que doou e que vem doando nessa campanha Dona Lucilene, a senhora está aí limpando o fogão Para mim foi uma alegria grande quando eu vi a casa toda já coberta Ontem mesmo passou um irmão aí falando Pregando a palavra de Deus Aí eu disse assim Olha, isso aqui é uma benção de Deus Aqui Deus usou o empresário aqui de Alta Alegre Para que viesse me ajudar Mas eu agradeço cada um que ajudaram E Deus é de abençoar cada dia Cada aquele componente que ajudaram E que possa aumentar as suas vendas E agradeço o ESEA Jones também que está nessa jornada ajudando Falando com cada um E só tenho a dizer que Deus possa trabalhar na vida de cada pessoa E que Deus possa multiplicar para vocês E é de abençoar cada um E aí E aí E aí Obrigado.